Segunda, às 22h30, o Direito e o Avesso, os dois lados da Justiça, com Cristina Esteves. RTP3, Informação, Informação, Informação. Quais são os três princípios fundamentais do jornalismo? Isenção, Isenção, Isenção. Às zero horas do dia 5, chega o novo canal de informação da RTP. RTP3, Informação, Informação, Informação. RTP3, Informação, Informação, Informação. RTP3, Informação. O primeiro-ministro grego garante que está empenhado em cumprir o programa de resgate que assinou em julho. Hoje, na cerimónia da tomada de pós, perante os deputados-eleitos pelo SIRISA, a Alexis Tsipras fez também questão de dizer que se sente vingado pelo resultado eleitoral.